Assistir a final da Copa do Brasil entre Inter e Atlético Paranaense, em pleno Beira-Rio, é um sonho que a maioria dos associados colorados não conseguirão realizar. A gigantesca procura por ingressos levou o site do clube a sofrer instabilidade e a venda de todas as entradas foi anunciada como um verdadeiro sucesso. Mas, alguns ingressos que poderiam ser usados pelos associados estão na montes dos cambistas, que os vendem por até mil reais. O Correio do Povo entrou em contato por meio de mensagens com um destes cambistas. Ele confirmou ter as entradas para a final da Copa do Brasil em vários locais do estádio. O cambista citou nominalmente as arquibancadas inferior e superior e até mesmo os camarotes. Segundo ele, ingressos de cortesia, que são aqueles que o clube normalmente repassa para as empresas parceiras e os dos associados, ou seja, as carteirinhas já com o check-in realizado, também estão disponíveis para comercialização ilegal. O contato foi realizado nesta segunda-feira. Após o repórter se apresentar como interessado em conseguir os ingressos, o cambista logo informou os valores. Mil reais pelo camarote e oitocentos pela arquibancada superior. Questionado se tinha ingressos mesmo ou a carteirinha de algum sócio, informou ter os dois. E ainda apresentou facilidades para o pagamento. Aceita até cartão de crédito. Após as trocas de mensagens, ele mesmo explica em áudio como é feita a compra. Bom dia, a partir das duas horas, eu já vou estar com alguma coisa. Os camarotes, os camarotes eu consigo retirar hoje, a superior eu consigo retirar ela só no dia. De repente, se tu for de fora de Porto Alegre, eu preciso que tu deposite um sinal na minha conta, 20, 30% do valor do ingresso para me garantir. Então, se tu for daqui, se for inferior ou a superior, mais tarde, depois das duas horas, creio que já está comigo. A inferior, no caso, a inferior e os camarotes. A superior só no dia mesmo, eu pego lá por volta das quatro horas da tarde. Porque a superior se trata de cortesia, e a cortesia vai sair só no dia ou na terça de tardezinha. Esses outros que eu tenho, eles são comprados e a retirada é autorizada a partir das duas hoje. Procurada, a direção do Internacional reagiu com indignação. Segundo o vice-presidente de administração do time, Alessandro Barcelos, o clube só imprimiu ingressos destinados a empresas parceiras e patrocinadores. Já os ingressos para os camarotes não são comercializados pelo Inter. Apenas pela Abril, empresa que administra o estádio. O dirigente afirma que a Polícia Civil e a Brigada Militar já foram informadas da situação e que, quando descoberta qual empresa repassou os ingressos para cambistas, nomes serão divulgados.